O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trocando em Miúdos, um espaço reservado pela UFPR TV e pelo DAGA, Departamento de Administração, para nós conversarmos sobre finanças pessoais. Com a proximidade do fim do ano, estamos nós conversando no programa passado sobre 13º e agora sobre Natal e gastos de final de ano. Claro que a Natal é uma época de reflexão, só que para nós no Trocando em Miúdos acaba sendo uma época de compras, cumilanças e gastanças. Então hoje nós vamos conversar exatamente sobre gastanças e como transformar essa festança, essa gastança em um Natal equilibrado. Veja, se você se planejou para os gastos do final do ano, então não tem problema, porque desde muitos anos nós sabemos que vai ter Natal e que vão ter festas de fim de ano, na empresa, na família e que nós vamos viajar. E a gente sabe que nós vamos ter que comprar presente, que nós vamos ter que comprar roupa, que nós vamos ter que comprar comida e que nós vamos ter que comprar bebidas e ser sofisticadas. Veja, no dia 26 de dezembro de todos os anos, inclusive do ano passado, quando chegou o extrato do cartão de crédito, nós já sabíamos. Ai, eu preciso fazer alguma coisa para o Natal. Ai, os gastos foram exagerados. Todo santo ano é a mesma coisa. Então agora em 2018, vamos fazer diferente. Nada de espumantes no Natal, presente para todo mundo, costureira, reforma na casa. Vamos simplificar a ceia. Vamos fazer um amigo secreto de 10 reais, 20 reais. Vamos fazer, assim, umas roupas, assim, menos sofisticadas. Quem sabe a gente até consegue esperar as liquidações de janeiro. E eu pergunto com algum sarcasmo. Você está fazendo isso? Você está cumprindo as suas promessas do ano passado? Duvido. Veja, um dos nossos entrevistados lá na rua afirmou que em 2018 está gastando mais do que no ano passado. Ele só verbalizou o que metade da população está fazendo, certo? Olha, saber se planejar e ter juízo na hora das compras é essencial. Dois itens imprescindíveis caso você sonhe em passar as confraternizações do fim do ano no azul e ainda guardar algum dinheiro para os tradicionais gastos de janeiro. Primeiro, é preciso comportar-se com austeridade. Não há como economizar e nem poupar dinheiro sem esforço e nem trabalho. Bonita essa conversa de especialista, né? É bem fácil dizer isso. Como é que nós vamos fazer para gastar menos, gente, nesse Natal? Muito bem. Primeiro, fazer a relação de compras. Desde as roupas novas necessárias. A gente não tem nenhuma roupa vermelha no armário, né? Para passar o Natal vestidinho de vermelho. E também a gente não tem nenhuma roupa branca no armário para passar o Réveillon vestido de branco. Ora, dá uma olhadinha lá, né? Depois você vai relacionar todos os amigos secretos dos quais você vai participar, certo? O da empresa, o do trabalho, o da academia, o da turma de inglês, o da turma de jiu-jitsu e assim vai. Depois você vai buscar os melhores preços, o que exige certa pesquisa e certa dedicação. Pode até fazer essa pesquisa na internet, né? Depois ainda tem as caixinhas de final de ano. Então já foi as roupas, já foi o amigo secreto e daí vem as caixinhas. A vaquinha para a festa do amigo secreto, no caso do pessoal da limpeza. Os gastos com mais uma turma que vai ajudar as crianças carentes, não sei de onde. Isso é super importante, tem que fazer. Só que também tem o gasto com o cabelo, com a maquiagem, uma massagenzinha, né? Mulherada adora, né? E os homens agora também, né? Fazer a barba e naquele dia do bar lá, que toma cerveja e faz a barba junto. Não sei como é que consegue, mas dizem que consegue. Então, o mês de dezembro consome gastos que, mesmo sendo pequenos, eles são muitos e vão resultar em um banho de sangue no seu orçamento. Então, sabe aquela nossa entrevistada que disse que as famílias com crianças gastam mais? Que acaba dando presente para todo mundo? Então, aquela nossa listinha que eu farei no começo do programa vai nos ajudar a gastar um pouco menos, certo? Presentes. Essa questão da relação de todos os presentes, ela tem que ser completa. Não dá para no dia 23 bater a consciência pesada gastadora e ir voando no shopping porque Ah, eu esqueci da Mariazinha, sobrinha da Chiquinha. Não, não dá. Faz a lista já e começa a fazer já. E aquele pessoal que não trabalha numa empresa só, que é autônomo, vai participar de um monte de festa. E, então, nesse participar de festa, além do presente, tem que pagar a festa, né? O pessoal de vendas que vai dar presente para recepcionista, para secretária, para porteiro, para vigilante. Quer dizer, toda aquela turma que te ajuda a vender, no Natal você tem que dar um presente. Aí é o fim da picada. Muito bem. Aí, muitas das nossas relações informais, elas ficam formais no final do ano, porque daí eu tenho que dar um presente para esse pessoal. Cuidado, faz a listinha, bota todo mundo lá. Faça uma autocrítica de todo mundo que você vai dar presente. Não deveria ser assim, mas é assim que a nossa cultura faz. Um monte de presente. E, olha, ser amigo de uma secretária é essencial em várias profissões. Então, você vai comprando presentinhos, lembrancinhas e tal. Depois vem as caixinhas de final de ano. Muitas empresas, condomínios e clubes têm a caixinha. Então, aí você vai dar uma contribuição para o pessoal da sauna, vai dar uma contribuição para o pessoal da limpeza, vai dar uma contribuição para os porteiros. Veja, tem muita gente que realmente conta com esse auxílio no final do ano, certo? Principalmente as pessoas mais simples. Então, é importante que a gente reserve um dinheiro para isso. Lembre-se que a gente já se livrou da contribuição do carteiro, da contribuição do lixeiro, porque com a história de condomínio, agora, o entregador de gás, a maioria dos lugares do gás é encanado. Então, não tem mais essa contribuição. Mas a contribuição para as pessoas mais simples, esse é um dos poucos gastos que eu recomendo você fazer. Bom, aí pulei lá o carteiro que não existe mais, porque o Facebook e o Instagram acabaram com o e-mail acabaram com a vida do carteiro. A questão do gás e tal, isso tudo eu já economizei para você, certo? Agora, vamos um pouquinho mais para frente e vamos ver o que mais que essas festas de fim de ano nos esperam. Veja, decoração de Natal. Gente, se você quiser, você gasta de 5 a 50 mil no Natal com decoração. Vou dar uma dica aqui para vocês na decoração do Natal. Procura ir comprar nas feiras de artesanato, porque aí você gasta, deixa a sua casa bonita e ajuda alguém que está ali naquela economia informal fazendo um artesanato. Nessa hora, você pode até usar o teu décimo terceiro salário e tal, mas nessa hora você está fazendo uma dupla função. Você está deixando a sua casa bonita e está ajudando alguém. Você não está doando dinheiro, mas você está ajudando o trabalho daquela pessoa. As comidas também de final do ano, tem que eventualmente encomendar. Todas aquelas pessoas que estão no mercado informal, em vez de comprar num restaurante ou num magazine, compra lá de quem precisa. E não posso deixar de dizer para vocês que final de ano é uma época de muito gasto, mas nós temos as despesas do começo do ano. O meu papel aqui é sempre atormentar você, lembrando de tudo que você vai gastar a mais. Faz anos que eu estou aqui dizendo para vocês, começo do ano vai ter IPTU, vai ter IPVA, vai ter escola das crianças, vai ter uniforme das crianças, vai ter material escolar das crianças, certo? Então, não dá para detonar todo o dinheiro agora não. Isso que eu nem falei das nossas viagens do Réveillon. Claro que nem todos os nossos telespectadores estão aqui em Curitiba, mas passar Réveillon em Curitiba é um castigo, porque não tem nada para fazer na cidade. Aí vai todo mundo se entupir na praia, pagar R$ 7,00 a latinha de cerveja. Tem que ter guardado um dinheiro para isso, certo? Comprar as coisas que você quer agora, comprar com antecedência, mas guardar aí o dinheiro para as festas do final do ano e depois para os gastos de janeiro, certo? Não é nenhuma novidade que a gente vai gastar e que é melhor a gente não se endividar, certo? Então, a compra à vista é um bom negócio, certo? Agora, cuidado para que tudo que eu estou falando aqui, não parei de falar de gasto aqui, não parei um minuto de falar de gasto hoje no programa. Isso tem que caber no seu orçamento. Eu até posso fazer outros programas convencendo você a ganhar mais, mas o nosso programa no final do ano, depois do programa passado que foi 13º, só vem gasto. O maior perigo do final do ano é a sensação de que é preciso comprar presente para todo mundo, é a sensação de que eu tenho que me esforçar para oferecer uma festa maravilhosa na minha casa. Faz muito tempo que o Natal saiu da igreja e foi para dentro do shopping. O espírito do Natal, ele hoje é muito mais inspirado pelo comércio, certo? Muito menos inspirado pela toda a tradição cristã do Natal e de outras religiões. No próximo programa a gente vai conversar sobre Natal e a tradição natalina para ver se eu resgato um pouquinho do que era efetivamente o Natal e não essa gastança toda. Uma última dica para a nossa listinha de presentes de Natal e para nós encerrarmos o programa hoje. Nunca pergunte para alguém o que o alguém quer de presente. Porque se não, o que vai acontecer? O cara pede um vinho de 300 reais e você estava afim de dar um vinho de 25. Se lascou, né? Fique rico, fique conosco. Fique rico, fique conosco.